Continuando a nossa leitura, capítulo 17 do Evangelho, escrito por João, louvado seja Deus, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, como também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora, vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas, hoje em dia, os que confessam, crêem em Jesus, até exigem que sejam reconhecidos pelo mundo. Mas, Jesus falou aqui várias vezes, olha, o mundo vai odiá-los, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, aqui Jesus já está concluindo aquela conversa que começou, a gente está sempre falando, no capítulo 13. Aqui é a chamada, muitos chamam a oração sacerdotal de Jesus, ou seja, a oração intercessória, que Jesus orou por aqueles que estavam ali e adiante. Jesus diz, eu não rogo apenas por este, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. É maravilhoso, Jesus já está agora falando direto com Deus por esta oração. Então, como diz no verso 1, Jesus falou essas coisas, ou seja, o que ele tinha falado desde o capítulo 13. E olha, levantando os olhos, aí agora ele olha para o céu e diz, pai, ele reconhece, é chegada a hora. De que é isso aqui? Ele ia morrer, ele ia morrer. Aí, o que é que ele pede? Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Olha o que Deus fez, deu a Jesus. Deu poder a Jesus sobre toda a carne. E para quê? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. No versículo 3. E o que é a vida eterna? E o versículo 3 responde. E a vida eterna é esta. O que é? É, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem lhe acha. É tão maravilhoso, é simples, porém, às vezes quer se enfeitar as coisas e é só ler o que está escrito. É, Jesus diz no verso 2, ó, assim como me deste poder, lhe deste poder, que está falando que Deus deu poder a ele, para que ele, para que ele, Jesus, desse a vida eterna a quem? A todos que foram dados a Jesus. Aí no versículo 3 ele explica. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviá-los. Amém. Jesus veio com uma missão, ou com a missão de Deus, com a tarefa para cumprir. E ele faz tudo aquilo que o Pai tinha determinado para que ele fizesse. Até na hora, lá adiante, quando ele vai ao Getsemane, quando ele diz, se for possível, passa de mim, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele foi até a morte, obedecendo e cumprindo o que o Pai havia determinado. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tremendo isso. Aí ele pede, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Aí ele diz, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa tremenda que pode ser chamada de mistério. Ou seja, Jesus veio ao mundo, mas ele criou esse mundo. O que aconteceu é que Jesus encarnou, como diz no primeiro, no primeiro versículo deste livro, e o verbo se fez carne, né? E habitou, ou seja, morou entre os homens. Morou, morou, habitou entre nós. Agora Jesus está fazendo esse pedido. Pai, com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Ou seja, me dá de volta, né? Ele estava na terra. Aí ele diz, manifestei o teu nome aos homens. Manifestei teu nome aos homens. Que do mundo me deste. Esse trocadilho é maravilhoso. Versículo 3. Eram teus. E tu me deste. E guardaram a tua palavra. Ou seja, quem crê em Jesus porque já era de Deus. É como Jesus diz em outra parte. Ninguém vem a mim se o Pai não entrou no céu. Por isso, muitas vezes, a gente fica forçando algumas pessoas, mas as pessoas não. E não é forçado. Ninguém vem se Deus não trouxe o céu. E Jesus está dizendo isso, né? Eram teus. E tu me deste. E guardaram a tua palavra. E agora tem conhecido, versículo 7, que tudo quanto me deste provém de ti. Por quê? Aí Jesus diz, porque lhes dei as palavras que me deste. Muitas vezes os homens querem impor as coisas, mas o que é preciso fazer é tão somente entregar a palavra. Jesus não forçava ninguém. Ele dizia, se alguém quiser vir após mim. É se quiser vir, colega. Se alguém quiser vir, quem ouve a minha palavra e crê. Tem nada forçado aí. É o que ele diz aqui. Agora tem conhecido que, versículo 7, que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. É como Jesus dizia, o que eu falo, as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai que me enviou. É como a gente pode dizer aqui, você crê se quiser, meu amigo. Se você não quiser. Depois. É depois, né? Pois é. Nesse mesmo evangelho, Jesus diz assim, eu não julgo, as palavras que eu falo há de julgar. Então, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Se não houver isso, meu amigo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Deus dizia assim, são tuas, as coisas são teus, são teus, os homens. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. A gente lembra da leitura lá, quando Jesus falou do filho pródigo, quando o filho mais velho chegou. É, eu estou há tanto tempo contigo, e nunca me deste um cabrito. Aí o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Você não matou um cabrito porque você não quis, mas está tudo aí à sua disposição. E Jesus fala essas palavras. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas não vinham. Então, é maravilhoso, graças a Deus. E outra vez, no verso 14, Jesus diz, Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o que realmente nós precisamos, sempre precisaremos, é ouvir a palavra. Por isso também, como está escrito, a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.